Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Luiz Eluf, que é advogada criminal, procuradora de justiça aposentada e secretária nacional de direitos da cidadania. Vamos falar sobre o combate à violência contra a mulher. Doutora Luiz, boa noite. Boa noite, Denise. E vamos falar da violência, né? A gente tem visto casos absurdos de violência contra a mulher, apesar de um enderecimento da legislação, das punições possíveis. E são 13 anos de lei Maria da Penha, né? É verdade, mas a violência só aumenta. E eu reputo esse aumento ao empoderamento das mulheres, sabe? Elas estão cada dia mais conscientes dos seus deveres e das suas garantias, já previstas na Constituição Federal, em toda a legislação infraconstitucional. Temos a lei Maria da Penha. Então, as mulheres estão se empoderando. Esse termo é um termo que veio da língua inglesa, né? Empowerment. Mas que eu acho que define bem o que está acontecendo. Quer dizer, as mulheres já não são mais resignadas ao seu lugar inferior na sociedade, não querem mais ser exploradas, elas querem ter liberdade sexual, elas querem trocar de parceiro quando elas acharem que é o caso, e elas querem uma independência que os homens não estão acostumados a ver na mulher. Então, isso está criando, a meu ver, um conflito maior. Quer dizer, é o momento do rompimento e nós vamos ter que passar por ele para depois chegarmos ao equilíbrio. Agora, as mulheres também estão reagindo muito mais, denunciando mais. Nós temos movimentos, inclusive no exterior e também aqui no Brasil, contra figuras aí conhecidas, famosas, por assédios e por violência que tem ocorrido no passado. Então, é revivendo, resgatando muita coisa que aconteceu. E isso não inibe novos casos de violência. Pois é, é muito estranho. Parece incoerente a situação, não é? Pois é, é difícil até para a gente entender, né, que não há uma educação no sentido do respeito. Todos esses exemplos, essas mulheres que estão vindo a público dizer, contar casos escabrosos de 10, 20, 30 anos atrás, né? E a nossa impressão seria de que essas denúncias iriam inibir novos atos de violência. Mas o que nós estamos vendo é que, no momento, ainda não se conseguiu inibir a prática. As práticas continuam. E aqui no Brasil, nós até temos um ótimo amparo legal e precisamos melhorar o amparo estatal. Ou seja, é preciso aparelhar as delegacias de defesa da mulher, é preciso fornecer às vítimas de violência aquilo que a lei prevê que seja dado a elas, como, por exemplo, um atendimento físico, psicológico, material também, enfim, casas-abrigo, possibilidade de cuidar dos filhos em segurança. Nós vemos que isso está indo, mas a passos muito lentos. Nós temos já várias casas-abrigo para proteger a mulher ameaçada. E ela pode ir para essa casa, que tem o endereço oculto, com seus filhos. Mas é uma decisão difícil da mulher também. Muitas vezes ela fica, se sente inibida para não tomar esse tipo de iniciativa, porque é uma transformação de vida completa. Ela tem que se esconder com os filhos, aí ela tem que pesar qual o risco efetivo que ela está correndo. Eu fico imaginando uma situação como essa. É difícil, né? Sim, é muito difícil tudo, né? Romper com o ciclo de violência é difícil, mas não é impossível e deve ser feito isso. Claro, com certeza. Agora, eu vejo que as mulheres estão sim reagindo. Elas não estão mais se submetendo. O que é muito bom, porque antigamente elas sofriam também, da mesma forma, só que não tinham a quem recorrer. Hoje, tendo amparo legal, tendo amparo do Estado e já tendo uma consciência maior dos seus direitos, as mulheres estão dizendo não à violência. Agora, recentemente, o presidente Bolsonaro até assinou uma nova determinação de que os homens, as mulheres vítimas de violência, nesses casos, os homens vão ter de arcar, inclusive, com os custos de atendimento médico e do SUS. Se chega o absurdo disso, de pagar o atendimento médico, isso pode inibir de alguma forma essa preocupação com o lado financeiro? Eu acredito que não, sinceramente, não vai adiantar muita coisa, mas não vai fazer mal também. Eu fiquei pensando no lado negativo disso, talvez não faça nem bem e esperamos que não faça mal também, que não piore a situação das mulheres. Na verdade, o que nós temos que fazer não é o que vem sendo feito, isso aí, obrigar o agressor a pagar, ressarcir o SUS, pelo que o SUS gastar com a sua vítima, com a vítima que ele espancou e tal, é uma bobagem. Não vão pagar e vai ficar por isso mesmo, porque na nossa legislação você não pode obrigar alguém a pagar uma dívida se a pessoa não tem bens nem tem recursos para pagar essa dívida. É, não tiver capacidade financeira, né? É, então, você não pode prender, aí o que você vai fazer? Vai deixar por isso mesmo e inscreve na dívida pública. Agora, o que nós precisamos é reformular a educação, tanto a educação nas escolas como a educação em casa. As famílias brasileiras, a impressão que eu tenho é que elas estão criando monstros, estão criando meninos que vão se transformar em matadores de mulheres, estupradores, sem respeito nenhum pela população feminina. É um problema da educação hoje que leva a isso. É, o problema é esse, que o machismo, o patriarcado, ele continua dentro das famílias. Mas são mulheres mais emancipadas que trabalham, que têm uma independência, que criam filhos dessa forma? Sim, mulheres e homens, né? Porque os homens dizem para o filho que eles não podem admitir que a mulher faça isso, que a mulher faça aquilo, que eles têm que ser duros com as esposas, namoradas, etc. Ah, se fosse comigo eu não aceitaria, aquela coisa. Mas tem muito desse tipo de problema da educação. Tem muito, lógico que tem, porque isso é que está gerando a violência. Então é assim que estão criando. E os casos, o número de casos é uma situação absurda, né? Quando você pega as estatísticas, a gente fala, é impossível que isso aconteça, mas é fato. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável porque só aumenta e nós não vemos uma onda contrária que venha mostrar a necessidade do respeito, a necessidade da convivência harmônica, porque isso destrói a vida das pessoas, né? Mata muitas mulheres, mas ao mesmo tempo destrói a vida dos homens que cometem os crimes. E as famílias. E os filhos, então, têm um peso terrível. Porque aí tem que ter todo um acompanhamento. Agora, essa legislação vale também para o homem se ele for vítima de violência. Qual a legislação? A Lei Maria da Penha? Não. Ele não tem? Porque tem casos em que o homem também pode recorrer se ele for vítima de violência, né? Até agora... Estou falando até por causa do nosso público, porque existem casos. O desequilíbrio é total, mas acontece isso também. Mas é que o Supremo Tribunal Federal, ele já estabeleceu que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher da violência doméstica. Só que nós temos uma gama enorme de legislação, o Código Penal, por exemplo, ele é usado sempre que um homem for agredido, né? E sempre que uma mulher for agredida também, mas que não seja violência doméstica. Agora, a mulher também tem feminicídio, né? Tem outras legislações específicas para a vítima sendo a mulher. Sim, foi criado o feminicídio em março de 2015, que é um crime de homicídio praticado contra a mulher, porque o autor do crime se julga superior, se julga dono dela e ele acha que ele tem o direito de matar. Então, diante da condição da mulher, do sexo feminino na sociedade, ele se colocou como um superior com direito de vida e morte sobre ela. Então, nesse caso, será um feminicídio. E muitas vezes o agressor, ele confessa o motivo do crime. Quando pratica o feminicídio, sempre confessa. Claro, uma vez ou outra pode o sujeito negar, mas é raro, porque o homem que mata a mulher, para mostrar que quem manda é ele, que esse é o motivo do feminicídio, ele quer mostrar para a sociedade que ele é macho e que ele matou a mulher porque ela o desobedeceu, ou porque ela o traiu, ou porque ela o contrariou, não importa. Ele quer reafirmar a sua posição de superior a ela. Agora, Tuluísa, qual o procedimento que a senhora recomendaria para uma mulher, de repente alguma que está até ouvindo a gente, que sofre violência, que pode não ser o extremo da violência, que chega a ser visível para conhecidos, porque tem esse problema também, aquela violência que é mais disfarçada, e ela quiser começar a reagir, mas tendo amparo, tendo proteção, o que deve fazer? Ela deve ir à delegacia, é o primeiro passo, a delegacia de defesa da mulher. Mesmo sem machucado? Sim, porque a lei Maria da Penha prevê cinco formas de violência contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. Então, são todas essas formas e muitas delas não deixam vestígios que você possa verificar num exame de corpo de delito. Uma violência moral, não aparece na sua cabeça que você está sofrendo a violência moral, mas se você tiver um atendimento psiquiátrico e se você explicar a sua situação, a própria delegada poderá enquadrar em violência moral ou violência psicológica. Pode conseguir, tentar conseguir alguma prova? Claro que sim, é bom até para facilitar o processo. E a mulher que está sofrendo esse tipo de agressão, é muito importante que ela procure seus familiares, procure ajuda de amigos e amigas para não ficar sozinha na situação. Porque o isolamento da mulher também é um problema. Normalmente, a mulher que é do lar, que vive para cuidar dos filhos, que não tem um relacionamento social, tem poucas amigas ou nenhuma amiga, ela fica muito desamparada e desencorajada a reclamar os seus direitos. Agora, pode ter vergonha também de falar, né? Então, ela fica constrangida, mas eu acho que, acima de tudo, o que ela sente é medo. É medo, porque se ela for à delegacia e a delegacia intimar o marido, a prestar esclarecimentos lá, ela, claro, e com razão, vai ficar temerosa dele reagir de forma violenta contra ela. Agora, não é violência só em casa, né? Vários outros tipos de violência, a pessoa pode ir até no ambiente profissional. A violência contra a mulher, ela é muito forte nos ônibus, na rua, no trabalho, é muito forte. Existe o assédio sexual já como crime no trabalho, nas escolas, entre professor e aluna, entre alunos e alunas. Essa violência é uma violência que permeia toda a sociedade, porque ela é um padrão de comportamento. Então, é esse padrão que nós precisamos destruir, reformar e criar uma sociedade harmônica para as mulheres e para todos os nossos filhos e filhas. E a gente vê que legislação vai sendo ajustada de função de alguns casos com violência em transporte público, se tenta separar a mulher dos homens, se tenta dar uma proteção a mais e outros mecanismos vão surgindo. É, a gente vai dando um tiro aqui, outro tiro ali, outro tiro ali, para ver se alguma coisa acerta e acaba essa violência. Mas, eu volto a dizer a você, o importante é que haja o debate do tema nas televisões, olha, a televisão é importantíssima, rádio, jornais, meios de comunicação em geral, nas escolas e, acima de tudo, na educação, na família. Que é o que vai mudar mesmo. A família que vai mudar. E você mulher que está em casa, você que está com problemas, veja como você está criando os seus filhos, principalmente os seus filhos homens. Não ensine aos seus filhos homens que você, por ser mulher, é uma escrava deles. Perfeito. Nós ouvimos aqui a Luísa Luff, que é advogada criminal, procuradora de justiça aposentada e ex-secretária nacional dos direitos da cidadania. Doutora Luísa Luff, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Boa noite. A Aerte Luciana.